Música Olá, muito boa noite pra você. Ônibus com documentações irregulares são apreendidos pela NTT no terminal rodoviário de Patos de Minas. Acusado de matar mulher com facada no pescoço é levado a júri e você vai ver também. A ampliação do hospital regional deve ter início no primeiro semestre de 2024, diz prefeito de Patos de Minas. Vereadores decidem pelo arquivamento de projeto que regulamenta serviço funerário. Estudantes de Patos de Minas promovem evento com contação de histórias. Escola realiza roda de conversa para debater o transtorno do espectro autista. Futebol. Cruzeiro sofre derrota em partida contra o Fluminense pelo Brasileirão. Patos de Minas cedia Congresso de Políticas Públicas e Privadas de Saúde. Intervenção para obras na Avenida Fátima Porto mantém restrições de tráfego com desvios no trânsito. Faltando pouco para a eleição do Conselho Tutelar, candidatos são apresentados ao público. A incidência dos casos de Alzheimer e o aumento nas formas de demência. É agora no NTV News que já está no ar. O projeto de lei sobre a regulamentação do serviço funerário voltou a ser discutido em Patos de Minas. E entre os pontos do texto, a cobrança de taxa de mais de 450 reais de funerais da região. Mais uma taxa que seria repassada à população. Porém, após audiência pública, os autores do texto decidiram pelo arquivamento do projeto de lei. Os vereadores Gladiston e Mauri criaram um projeto de lei para a regulamentação de translados de corpos por funerárias em Patos de Minas. Conforme um dos autores do texto, a criação do projeto foi a partir de demanda de empresas funerárias de Patos de Minas. Nós fomos procurados pelos serviços funerários de Patos de Minas que vieram com a proposição. A proposição da regulamentação, de manutenção dos corpos, como que ia funcionar o fluxo aqui dentro de Patos de Minas. Foi proposta também uma taxação para o serviço. Parte dessa taxação até foi subjetiva para que pudesse ser alocada para a manutenção do cemitério aqui de Patos de Minas. Mas todos os pontos estão abertos. É valoroso dizer que todo projeto de lei deve ser debatido como está sendo. Inclusive com a participação de nossos visitantes, que são os nossos vizinhos da cidade de Patos de Minas e da macro região. Sobre a cobrança da taxa, foi fixado o valor de 90 unidades fiscais do município. O que equivale a mais de R$ 450 das funerárias de fora de Patos de Minas que buscassem corpos na cidade. Na semana passada, o texto foi apresentado em reunião, mas não foi votado, porque os autores do texto alegaram retificação. Na noite desta quarta-feira, o projeto de lei voltou a ser discutido pelos vereadores em audiência pública. A gente tem que salientar que esse problema da regulamentação dos serviços funerários, das concessionárias funerárias em Patos, não entra em debate desde 1997. E por bem, como envolve toda a nossa macro região, outros municípios do estado também, a Câmara, acredito até que de forma inédita, convidou todas as concessionárias funerárias da nossa região, que a gente conseguiu fazer contato, para que pudessem estar presentes, fazerem uso da palavra, explicarem como é que funciona no município deles, para que a gente possa chegar no coeficiente, um denominador comum, que possa de fato atender a todos os nossos munícipes. Também participaram da reunião representantes de funerárias. Enio Chaves, que representa a Comissão de Empresas Funerárias da região, explicou o porquê discorda do projeto de lei. Esse projeto de lei, a gente espera, evidentemente, que ele não seja aprovado. Por quê? Porque ele vai beneficiar, sim, as empresas permissionárias do município. Vão gerar um serviço para se cobrar uma taxa, e um serviço que não está sendo utilizado, não está sendo necessário no dia de hoje. Estão alegando a deficiência dos hospitais em acomodar os corpos, e o tempo que as funerárias chegam aqui para remover esses corpos. Mas o problema é que está no hospital. O hospital tem que ter um local adequado para poder condicionar essas pessoas. E o tempo é o tempo hábito para qualquer pessoa. Torço para que as pessoas sensatas dessa casa não aprovem essa lei. E se aprovar, eu vou lamentar muito, porque vai virar um efeito cascata. Para mim, enquanto empresário, seria bom ter essa taxa no meu município. Mas eu vejo que o serviço funerário já é muito bem remunerado. Ele não precisa ser mais inflacionado. Porque a conta vai para o mesmo bolso. É do cidadão, é daquela pessoa que, às vezes, custa pagar a conta de luz dele. E, às vezes, gastou com hospital, com farmácia, tem que se sujeitar a bancar assistência funerária. Essa representante de empresa funerária de Patos de Minas defende a regulamentação e, assim, a cobrança da taxa. O nosso projeto é para quê? Para que uma funerária local possa pegar esse corpo, levar para a funerária e, lá, essa família possa guardar a funerária de fora, vir buscar. Então, dessa forma, a gente privilegia e organiza o setor funerário em Patos de Minas, dando preferência às concessionárias locais. Não desmerecemos, de maneira nenhuma, as concessionárias dos municípios de fora. Porque nós sabemos que todos têm um excelente trabalho. Então, nós queremos, é o seguinte, nós queremos organizar o serviço funerário em Patos de Minas. Já esse gestor de empresa funerária de Patos de Minas defende a regulamentação, mas não a cobrança de taxa. A bomba sobre, ela não tem, né, hoje, a questão para poder criar uma taxa sobrecarregando, assim, aquelas famílias que irão ter que pagar. Hoje, a falta, a ausência do município, né, ou do Estado, ter que acarretar para que aquele serviço seja feita de forma familiar, de forma rápida, ser paga diretamente a um novo familiar para acrescentar, para se tornar mais oneroso. Após a reunião, os autores do projeto, vereadores Gladstone Gabriel e Mauri Rodrigues, retiraram o texto. O projeto de lei não está mais em tramitação e será arquivado. O início das obras para ampliação do Hospital Regional deve acontecer no primeiro semestre de 2024. A informação foi divulgada pelo prefeito Luiz Eduardo Falcão e, segundo ele, com um montante de recurso ainda maior do que o previsto. A ampliação do Hospital Regional Antônio Dias foi anunciada pelo governo do Estado em julho de 2022, com a celebração de um convênio para que a prefeitura planejasse e executasse as obras orçadas, naquela época, em 34 milhões de reais. No entanto, nessa quinta-feira, o prefeito Falcão afirmou que o aporte financeiro deverá ser de mais de 50 milhões de reais. Exatamente, a gente tinha divulgado no ano passado que o governo do Estado tinha contemplado aqui o Hospital Regional com 34 milhões de reais para fazer a ampliação, que já é uma demanda de muitos anos, né? E 20 milhões de reais foram imediatamente depositados na conta do município. A gente até mostrou o extrato ali no ano passado. E durante toda essa elaboração de projeto, o Estado constatou que precisa fazer uma ampliação maior. E eu acho justo mesmo, porque 120 leitos para atender toda a região, talvez, não seja nada adequado, né? Com certeza não é nada adequado. Então, uma obra de 34 milhões, ela vai ter mais de 50 milhões de reais de investimento. A gente teve a notícia hoje da aprovação da vigilância do Estado. Agora a gente vai para a fase de licitação que vai contemplar os projetos complementares. Também vai ser uma licitação unificada para que isso ocorra aí o quanto antes. Depende da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, do governo do Estado. Só que é a Prefeitura que vai fazer a licitação. Está garantido aí pelo Secretário de Saúde do Estado, pelo governador, que a obra vai acontecer. E a gente fica satisfeito. É um pouco lento, mas vai acontecer. Estamos trabalhando para isso. Ainda não dá para falar de prazos, né, Prefeito? Eu acho que essa obra começa agora, no primeiro semestre do ano que vem. Tem que começar, porque a gente ainda tem alguns meses para acabar o ano de 2023, né? Então, acho razoável aí dizer que ela começa no primeiro semestre do ano que vem. Daqui a pouco, estudantes de Patos de Minas promovem evento com contação de histórias. E a escola realiza roda de conversa para debater o transtorno do espectro autista. Em uma atividade que faz parte da Semana da Família, estudantes de uma escola de Patos de Minas promoveram aula interativa com narração de histórias, apresentando elementos diferentes para obras literárias já conhecidas. O objetivo do projeto é gerar aulas interativas para os alunos durante essa semana de festividades. Além da questão da interação, né, tem toda a questão da comunicação que a gente pode trabalhar. E é um reconto moderno. Então, assim, a gente traz todo aquele contexto, né, do chapeuzinho vermelho para uma parte modernizada, onde a pessoa vai poder trabalhar a questão da comunicação, da interação. E aí, como é um reconto que traz um pouquinho da história da família também envolvida, está tudo dentro desse contexto que a gente está trabalhando nessa semana da família. Mariana e Isabela foram as duas alunas responsáveis pela contação de histórias. Trazendo elementos diferentes e modernos para entreter o público, não faltou carisma e desenvoltura com o microfone. Eu adoro, né, histórias. E desde pequena eu sempre gostei muito desse conto, né, chapeuzinho vermelho. E na minha escola tem alguns projetos e aí eu estava certo dia e resolvi criar esse reconto. E aí foi indo e a gente foi mudando e foi que até chegou hoje, que chegou, né, no chapeuzinho rosa. E você, Isabela, você gosta de estar participando desse projeto? Bom, eu gosto muito porque desde que eu entrei para a escola, sabe, eu era muito tímida. E a Mariana foi, tipo, criando intimidade comigo e eu fui, sabe, ficando mais íntima dela. E é muito bom poder estar do lado dela, assim, nesses momentos assim, sabe. É bem legal. Projetos como esse são importantes para incentivar a leitura e trazer de volta os grandes clássicos que estão sendo deixados de lado. Sendo chapeuzinho vermelho ou rosa, o importante é estimular a imaginação. A gente sempre trabalha aquele, justamente, esses contextos literários, né. Só que as crianças precisam hoje em dia, acho que aumentar a criatividade, reconquistar aquela imaginação. E por que não fazer uma junção da era moderna que a gente vive hoje? Não deixando de utilizar os nossos contos que a gente já conhece, mas trazendo para uma época que eles estão vivenciando agora. Além desta aula com a contação de histórias que você acabou de ver, a Escola Municipal Professor Aristides Memória também realizou, nessa quinta-feira, uma roda de conversas com debates sobre o autismo. A iniciativa faz parte da programação da Semana da Família, que acontece todos os anos e traz diferentes assuntos que são muito importantes de serem discutidos nas escolas. Mas esse ano a gente pensou realmente em trazer esse nome, né, que é a inclusão, que está ligado com outros projetos na escola. E aí a gente viu a importância de realmente fazer um trabalho onde a gente trouxesse informação, caminhos, né, onde a gente sabe que o desafio é grande. Então a gente convidou realmente várias mães, pessoas que estão ligadas à saúde, para trazer um pouquinho mais de, realmente, de informação e para a gente crescer. Quem ministrou a palestra do dia foi Flávia Nogueira, que é mãe de um espectro autista e luta há anos pela causa. Na verdade, hoje nós viemos para conversar, né, para direcionar, porque, assim, as pessoas têm muita dificuldade em questão de diagnóstico, aonde procurar, né, tanto particular, os planos de saúde, quais são os direitos, né, porque, às vezes, as pessoas têm um plano de saúde, mas não sabem nem que têm os direitos. Por exemplo, se um plano de saúde não tem cobertura daquele profissional, ele tem o direito do reembolso, né, se ele não tem, é direito dele do reembolso. E como é que algumas mães não sabiam a questão da pai, como que funciona a questão da fila, tem, nós temos a associação Esperança Azul, né, que tem os benefícios, né, que vai para a terapia, que é o FIA, então, a gente passar para eles, né, e a onda, né, que eu sou da onda a autismo e, dentro de hoje, com o prefeito, nós estamos, né, em negociação tentando achar uma forma, né, não para esse ano, porque esse ano já acabou, mas para o ano que vem, para a gente estar ajudando a pai nesse sentido, em questão da demanda que está muito grande. Nos últimos anos, o transtorno tem se tornado cada vez mais presente nas pautas de discussão, mas é importante entender que quanto mais se fala no assunto, mais fácil se torna aprender a lidar com crianças e adultos que possuem a condição. Hoje, é, para nós é essencial, né, porque a saúde, as terapias, o auxílio, né, hoje tem sim, vamos falar assim, para funcionar, nós temos que ter um círculo, né, saúde, educação e família. Se algum ponto não tiver o apoio, não tiver redondinho, o círculo não fecha. Então, assim, às vezes a escola está fazendo um bom trabalho, ok, mas se as crianças não têm uma terapia, né, um auxílio, ou se em casa não está, né, seguindo as orientações, ou não tem as orientações mesmo do profissional da saúde, que são terapias, que são um médico também, né, o neuropediatra, a gente não vai ter uma evolução. E a gente pode sim ter uma evolução. O autismo é uma condição, então não é uma doença. Mas o nível 3, hoje a gente fala suporte, né, o nível 3 pode passar por 2, o 2 passar por 1, e não vai deixar de ser autismo. Mas, assim, é essa melhora, né, é essa evolução. Em instantes, quantidade de óbitos por dengue e casos da doença já superam números do ano passado. E Patos de Minas cedia Congresso de Políticas Públicas e Privadas de Saúde. A quantidade de casos confirmados da dengue e de óbitos em decorrência da doença em Patos de Minas superem muitos números registrados no ano passado. Os dados mostram que já foram contabilizados mais de 11.600 infectados pelo mosquito Aedes aegypti. Desde o início do ano, os números de cada mês mostram variações. As indicam que os períodos mais críticos ocorreram em março, com mais de 2.000 casos, abril com 4.085 e maio com 3.179 casos de dengue. Ainda de acordo com o levantamento, no comparativo com o ano anterior, foram 6.394 confirmações da doença, contra 11.681 em 2023, até este mês de setembro. As mortes por causa da dengue mais que triplicaram. O município confirmou nove vidas perdidas em 2023, enquanto no ano passado, duas pessoas morreram em decorrência da doença. Em parceria com o Centro Universitário de Patos de Minas, a Unimed promoveu o primeiro Congresso de Políticas Públicas e Privadas de Saúde. Na ocasião, os alunos de vários cursos estiveram presentes para acompanhar as palestras e ampliar o seu conhecimento sobre essas políticas públicas. Nós organizamos o evento, o primeiro Congresso de Políticas Públicas e Privadas em Saúde, com o objetivo de discutir temas relevantes e atuais, tanto nas áreas da saúde pública quanto na área da saúde privada. A saúde é o bem mais precioso que nós temos, certo? Então, eu como diretora do COGESMIG, do Colegiado de Gestores em Saúde de Minas Gerais, como professora universitária e também assessora no Tribunal de Justiça e pesquisadora do direito à saúde, nós sempre nos reunimos com grupos de estudos em busca de uma saúde com maior qualidade. Nomes de peso, tanto da área da saúde quanto do direito, estiveram presentes para passar um pouco de suas experiências e conhecimentos para os alunos e profissionais. A questão da judicialização da saúde, que é um fenômeno que vem acontecendo desde a Constituição de 1988, quando a Constituição abriu o sistema de saúde, ela universalizou e trouxe igualdade para todos os cidadãos com relação à questão da saúde no Brasil. E isso, evidentemente, que desde aquela época trouxe um problema muito grave e que vem se agravando a cada ano. Importante demais esse trabalho que a gente faz. Aqui em Patos de Minas, eu já vi no mínimo três vezes e sempre o pessoal muito interessado, a Unimed de Patos de Minas muito interessado, a faculdade, a universidade aqui, muito interessado. Então, a gente consegue fazer um trabalho. E agora nós estamos já vendo até o resultado. Eu vi hoje os juízes, e um juiz, o doutor Dênis principalmente, falando na preocupação dele com o social, sem esquecer o individual, aquele paciente que precisa, mas pensando também no coletivo. Quantos pacientes eu vou atender? Quantos vão vir à justiça? Quantos eu vou decidir bem? Aquela preocupação, hoje isso já é um fruto de tudo que a gente conseguiu discutir, levar para todo mundo, sabe? Então, eu estou muito feliz com esse progresso que nós fizemos. Foi bom demais. Os estudantes reconhecem a importância dessa iniciativa da Unimed juntamente com o Unipam, que será de grande valia para suas futuras formações. Como estudante de direito, eu achei extremamente importante a relação que fizeram aqui no Congresso sobre o direito e a área da saúde, a importância das políticas públicas, a importância de um relatório médico para nós, futuros atuantes do direito e também para os que já atuam. É um assunto de extrema importância, que deve ser debatido mais, que deve chegar a mais pessoas. E eu, como estudante de direito, vejo isso, vejo o Congresso em si, como uma forma de conhecimento, de aprender mais sobre e poder levar isso para mais pessoas. O Congresso também teve por objetivo mostrar que, por mais que pareçam áreas distintas, o direito e a saúde podem se complementar em busca de melhorias para a população. Tanto que aqui nós tivemos na plateia alunos do curso de medicina, enfermagem, do curso de direito e o direito à saúde, como a gente já diz, direito à saúde, a saúde que é direito de todos, e uma obrigação do Estado. O direito e saúde, eles estão atrelados. Então, o direito, ele deve caminhar sempre atrelado à saúde, porque, na realidade, nós estamos em busca dos nossos direitos atinentes à saúde. A seguir aqui no News, faltando pouco para a eleição do Conselho Tutelar, candidatos a conselheiros participam de encontro para orientação e intervenção para obras. A Avenida Fátima Porto mantém restrição de tráfego com desvios do trânsito. Com previsão de entrega para o ano que vem, a obra de canalização que está sendo realizada na Avenida Fátima Porto continua impactando no tráfego da via e em ruas próximas. Ainda não há previsão de quando ocorrerá a liberação do trânsito nesse trecho. Desvio com interdição de trânsito, poeira e lama. A obra de canalização da Avenida Fátima Porto apresenta todos os transtornos que são característicos nas grandes intervenções urbanas. Orçados em cerca de 12 milhões de reais, os serviços tiveram início no mês de fevereiro deste ano. E, segundo a Secretaria de Obras, os trabalhos no canal estão na fase estrutural. A previsão para a entrega é de 18 meses. O que eu tenho dito é que o Passo de Minas realmente virou um canteiro de obras. A gente tem obra por todos os bairros. E a Fátima Porto está com 80% de avanço, então a gente deve entregar ainda agora, antes do período chuvoso, a parte estrutural, que é onde a gente tem problema, tinha problemas com estrangulamento daquela ponte que tem aqui próxima à prefeitura. E aí depois, porque é uma obra de 18 meses, a previsão de término é setembro do ano que vem, ou contratualmente falando, mas nós, como eu disse, já são 80% em termos de avanço. Então aí a gente termina essa parte, entrega ela, e aí depois fica a outra parte que é possível fazer durante o período chuvoso, que é a parte de cercamento, a parte de arborização, a parte de reconstituição da parte do asfalto, onde foi danificado pela obra. Quem mais sofre com a intervenção são os residentes próximos e demais condutores que dependem da utilização do trecho para transitar. Mas de acordo com o secretário, ainda não é possível liberar o trânsito nesse trecho da avenida. Nesse momento a gente ainda vai manter, porque tem máquinas pesadas ainda trabalhando, a quantidade de pessoas que estão trabalhando ali naquele local, então por enquanto ainda vai continuar interditado, mantendo os desvios que já estão identificados e previstos. As eleições unificadas para os membros dos conselhos tutelares de todo o país acontecem no dia 1º de outubro. Na tarde de hoje, parte dos candidatos a conselheiro em Patos de Minas foi apresentada ao público pela comissão organizadora. 31 candidatos disputam as 5 vagas para conselheiro tutelar em Patos de Minas. Os candidatos são Adriella Silva, do número 1, Antônio Advogado, do número 2, Brás Alves, número 3, Caroline Martins Camargos, número 4, Silene Pereira, número 5, Cíntia Borges, número 6, Claudete Martins, número 7, Cláudia Rosa, número 8, Edgar Medeiros de Jesus, número 9, Edna Maria da Mota, número 10, Elisabete Pereira de Freitas, número 11, Eni Gonçalves, número 12, Franciele Barbosa, número 13, Isabela Oliveira, número 14, Isadora Campos, número 15, Janaína Andrade, número 16, Carla Costa, número 17, Kátia Bittencourt, número 18, Luciene Oliveira, número 19, Maria Salomé de Souza, número 20, Mariana Camargos, número 21, Marlene Grau, número 22, Matheus Humberto de Oliveira, número 23, Natália Anjos, número 24, Natália Caixeta, número 25, Natália Castro, número 26, Paulo Henrique, número 27, Sinara Silva, número 28, Estefânia, número 29, Vanilda Ferreira, número 30, e Valéria Elias, número 31. A eleição ocorre no próximo dia 1º na Escola Marcolino de Barros. A votação será no dia 1º de outubro, em Patos de Minas e em todo o Brasil, ocorre nessa data, dia 1º de outubro. Aqui em Patos vai ser no Colégio Marcolino de Barros, das 8 da manhã às 17 horas. Para poder votar, a pessoa tem que levar documento de identidade com foto, ou CNH, e o título de eleitor. Lá no momento nós teremos lista fornecida pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, e o nome da pessoa vai estar na lista. Aquele nome que não constar na lista é porque está devendo alguma situação no cartório eleitoral. Então nós vamos usar essa lista para poder fazer o controle das votações. A campanha eleitoral consiste na divulgação por meio das redes sociais e distribuição de santinhos para que a população conheça seus candidatos. O encontro realizado nesta quinta-feira reuniu 16 dos 31 candidatos que se dispuseram a se apresentar com o número de votação. Candidato, meu nome é Antônio Advogado, com o número 2. Bras Alves, número 3. Silene Pereira Sissi, número 5. Cíntia Borges, número 6. Claudete, número 7. Cláudia Rosa, número 8. Etna Mota, número 10. Franciele Barbosa, número 13. Isabela Oliveira, número 14. Isadora Campos, 15. Cacha Bittencourt, meu número é 18. Luciene Oliveira, número 19. Eu sou a Natália Castro, número 26. Eu sou a Estefania, meu número é 29. Meu nome é Vanilda, meu número é 30. Valéria Elias, número 31. Bras Alves, número 3. A votação para os representantes dos conselheiros tutelares será realizada pela primeira vez com urnas eletrônicas em todo o território nacional. Entretanto, a Comissão de Patos de Minas optou por fazer a votação de modo já utilizado, devido ao pouco efetivo. Em Patos de Minas, a Comissão decidiu não usar a urna eletrônica dessa vez, porque demandaria um número muito grande de pessoas para poder trabalhar. A gente não poderia concentrar em um local só. E nós não temos efetivo para poder trabalhar dessa forma. Agora vai ser como todos os anos passados, vai ser com cédula, e a urna vai ser essas urnas de lona, toda lacrada, sempre como funcionou anteriormente. A participação da população é de grande importância. Afinal, serão escolhidos aqueles que vão se comprometer a cuidar e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes de cada município. É um momento muito importante. Hoje nós estamos com 31 candidatos que vão disputar essa eleição para a Conselheira Tutelar, que é um serviço muito importante para a Patos de Minas. O Conselheira Tutelar trabalha na defesa, garantia e na proteção de crianças e adolescentes. Então é muito importante esse momento. O voto não é obrigatório, mas a gente convoca a população, solicita com que a população venha votar, nos ajudar a escolher os melhores candidatos para poder trabalhar nessa função que é de muita importância para a Patos de Minas, para as crianças, para os adolescentes e para as famílias. Depois do intervalo aqui no News, a incidência dos casos de Alzheimer e o aumento nas formas de demência. Ônibus com documentações irregulares são apreendidos pela NTT no Terminal Rodoviário de Patos de Minas. A gente fala também do julgamento de uma acusada de matar a namorada com facada no pescoço, que foi levada a júri hoje. No Dia Nacional de Luta das Pessoas com Necessidades Especiais, a Biblioteca João XXIII realizou um evento para debater a conscientização da inclusão. Jackson é membro da ADV, Associação dos Deficientes Visuais, e adepto à luta pelos direitos das pessoas com deficiência e do uso da cultura para abrir espaço para esse público. Em comemoração ao Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, ele decidiu promover uma roda de conversa na Biblioteca João XXIII para promover a temática. A motivação para o evento é promover o conhecimento e incentivar a criação de políticas públicas mais efetivas na inclusão social das pessoas com deficiência. Eu percebo que no nosso meio, das pessoas com deficiência em geral, existe uma ausência de uma política pública na área cultural. Infelizmente, as pessoas que é deficiente, eles se apresentam. Todavia, a esmagadora maioria não recebe cachê, essa coisa toda. Isso me incomoda já há alguns anos. Tanto é que eu vou batalhar por uma política pública na área cultural para o deficiente em Patos de Minas. Uma outra coisa também é a informação. Pelo dia, hoje, é o dia da pessoa com deficiência. E como eu milito na área da cultura, ele também tem outro objetivo, que é levar um pouco de informação através da Elisângela Luíza, que é administradora da APAI. Elisângela Fernandes foi a convidada para mediar a conversa com Jackson e os demais participantes. O tema do encontro foi Cultura, uma ferramenta inclusiva. Na oportunidade, eles falaram sobre os desafios que as pessoas com deficiência enfrentam na sociedade e como a cultura e a educação podem ser alicerce para mudar a mentalidade das pessoas sobre o tema inclusão. Hoje a gente espera trazendo aqui uma conscientização para as pessoas que estarão participando da importância da cultura para a pessoa com deficiência. Muitas pessoas, às vezes, acham que a pessoa com deficiência tem que ficar, às vezes, em isolamento, não deve ter acesso a tudo que é ofertado dentro do leque que a cultura oferta hoje para nós, digamos, entre aspas, ser normais. Eu acho que nem todos nós não somos normais. Mas é isso, é mostrar, demonstrar, conscientizar na verdade. Jackson também falou sobre os projetos que desenvolvem em parceria com outras instituições, focando principalmente nas crianças. E por falar na área da inclusão, um outro projeto que eu estou desenvolvendo que está me alegrando bastante, é com crianças de 7 a 12 anos, com o apoio do Centro Pedagógico, Centro de Apoio Pedagógico aqui de Patos de Minas, eles vão desenvolver em parceria comigo um trabalho com crianças de 7 a 12 anos. Então, isso me alegra muito porque já dá uma base muito boa, porque já... Criança não tem vícios de... Quando eu digo vícios, na questão de preconceito, elas são muito espontâneas, elas têm sensibilidade, aprendem com mais facilidade. Então, o meu intuito é de inseri-las na questão da inclusão e essa faixa etária é bastante... Dá muito resultado. A gente continua agora a falar de saúde, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que 40% da população nacional tenha colesterol alto. Pois é, o índice liga o alerta para a questão da qualidade de vida e a escolha dos alimentos que nós ingerimos todos os dias. Em uma busca constante por uma vida saudável, muitas vezes nos deparamos com questões cruciais sobre a nossa dieta e como ela afeta a nossa saúde. Entre essas preocupações, o colesterol está entre os tópicos mais discutidos e debatidos. Por isso, compreender quais alimentos podem impactar o colesterol, tanto positiva quanto negativamente, é essencial. Muitas pessoas se preocupam com os níveis de colesterol e buscam orientações sobre como adaptar as dietas para melhorar a saúde cardiovascular. Tanto é que o nosso próprio corpo, muito sabiamente, produz colesterol diariamente, porque ele é essencial para a nossa atenção cognitiva, saúde neurológica, produção de neurotransmissores, neurônios, produção hormonal. Mas, além disso, evitar certos alimentos é tão importante quanto incorporar os alimentos corretos à dieta. O problema é quando está desequilibrado, ou por um fator genético, ou por maus hábitos, principalmente alimentares. E aí, a gente tem que tomar cuidado. Quando o LDL, que é o colesterol, por exemplo, ruim, está alto, muito provavelmente, essa pessoa está consumindo fontes ruins de gordura, que muitas vezes a gente nem imagina. Porque a fritura, a gente sabe que é ruim, mas muita gente não sabe que na hora que come um pão, um biscoito, está cheio de gordura hidrogenada, escondida ali dentro. Mas o que muita gente não sabe é que existem alimentos que podem ter um impacto positivo nos níveis de colesterol. Abacate, cacau, castanhas, coco, tudo isso tem boas fontes. Ao invés de cozinhar uma gordura ruim, uma gordura vegetal, que é industrializada, a gente vai usar, por exemplo, um azeite ou um óleo de coco. Sempre voltar para aquela premissa, comida de verdade. Quanto menos industrializado, melhor nesse caso. A gente tem que se cuidar sempre, né? Mudando de assunto, a NTT apreendeu no final da tarde de hoje, no Terminal Rodoviário de Patos de Minas, dois ônibus com documentações irregulares para realizar o transporte de passageiros. São dois ônibus apreendidos durante a fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres aqui na Rodoviária de Patos de Minas. Juntos, os dois tinham 70 passageiros. Motivo da apreensão? A empresa não tem a documentação necessária para fazer a linha matriz do Alagoas para Tangará da Serra, no Mato Grosso. Eles estão fazendo uma linha inter-estadual. A empresa tem um registro para fazer uma linha. Ela tem uma linha que sai da Bahia quando destina São Paulo. Então eles estavam fazendo uma linha de Alagoas até o estado do Mato Grosso. Eles não têm autorização para isso. Então, como eles estão fazendo algo não autorizado, mesmo sendo uma empresa registrada junto à NTT, tendo registro, ela é considerada um serviço clandestino de passageiros. A nossa equipe estava na rodovia, nós estamos fazendo uma operação de combate ao transporte clandestino de passageiros, quando encontramos com os dois veículos, que inicialmente a gente percebeu que era uma empresa regular, uma empresa que ia ter registro junto à NTT, mas que na verdade estava fazendo uma linha para a qual ela não tem autorização. Então, por esse motivo, ela estava fazendo um serviço não autorizado e é considerado o transporte clandestino de passageiros. Pela legislação, a gente tem que tirar da rodovia e levar para um ponto de apoio, um ponto autorizado, onde ele possa dar prosseguimento à viagem de todos os passageiros. O veículo é apreendido, levado para o pátio clandestino da NTT, a empresa tem que comprovar que ela deu a destinação a todos os passageiros. Por esse motivo, a gente traz sempre para terminar a rodoviária. A partir de agora, o veículo vai ser removido para o pátio, os dois veículos são removidos. A empresa vai ter que dar a destinação aos passageiros, até o destino de cada um deles, comprovar isso junto à NTT, apresentando os bilhetes de passagem, apresentar também as puças de pátio perante a NTT, para que ela consiga ter o veículo liberado após o prazo mínimo de 72 horas. A gente faz um rápido intervalo aqui no News, e já já a gente volta falando aí de um júri, um condenado, está sendo acusado, aliás, de esfaquear a ex-companheira. Esse crime aconteceu lá em 2021, está sendo julgado hoje esse réu, e a gente já já volta falando desse assunto. Foi levado a júri nesta quinta-feira o acusado de esfaquear e matar a ex-companheira por ciúmes em outubro de 2021, na cidade de Lagoa Formosa. O repórter Diego Nathanael acompanha o julgamento. Está sendo julgado aqui no fórum Olímpio Borges Cleiton da Rocha Rodrigues, de 41 anos. Ele é acusado do homicídio de Simone Aparecida da Silva, que ocorreu em Lagoa Formosa, no dia 30 de outubro de 2021. De acordo com os autos do processo, os dois viviam um relacionamento conturbado, onde eles terminavam e voltavam. Eles, um dia antes do crime, teriam passado juntos. Porém, no dia do crime, os dois saíram de casa, retornaram, porém Simone teria saído novamente. Nisso, Cleiton foi até a casa dela, e foi informado pelo filho dela que ela não estava em casa. Ele aguardou no local o retorno da vítima. Quando ela retornou, os dois iniciaram a discussão. Em determinado momento, Cleiton, com uma faca, esfaqueou a Simone no pescoço, causando-lhe a morte. Ele fugiu do local, indo para o Matagal, porém retornou em seguida e se entregou às autoridades. No dia do crime, a faca foi presa, e ele também. O julgamento acontece aqui no Fórum Olimpio Borges, e mais informações sobre a sentença a gente traz ao longo da nossa programação. Obrigado, Diego. Continua, a nossa equipe continua lá, acompanhando esse julgamento aí, desse crime terrível. Amanhã, na nossa programação, nos nossos telejornais, em 30 Minutos, também no programa Gui Boventuri, aqui no News, a gente mostra a repercussão desse caso, e de que maneira terminou esse julgamento que acontece no Fórum Empatos de Minas. O NTV News termina aqui, volta amanhã. Um abraço, boa noite para você, até lá. E aí Tchau, Tchau,